Pessoal, desculpa o atraso dos vídeos no canal, não consegui postar muito esses vídeos, não tava me sentindo bem Mas eu vou fazer o seguinte, hoje vai ter um DIY aqui no Instagram de como fazer o livro dos dragões, de como treinar seu dragão, ok? Gente, material, a primeira coisa que você vai precisar é de um livro que você tenha recortado no meio Ou de uma madeira que você já tenha pintado aqui, eu já pintei aqui de branco, ó, tá vendo? Esse daqui é um livro de madeira que ele tem aqui, ó, o negócio dentro, então achei muito legal isso daqui, comprei esse daqui pra fazer É o primeiro material Também vai precisar de couro sintético, EVA, que você faça um escurecimento nele Ou contact com aspecto de couro, que é o que eu vou estar usando aqui, é o que eu achei mais fácil, porque a gente colou, já tá aqui E também vai precisar de uma ou duas tiras de EVA, diferente Também vamos precisar de cola quente, estilete, tesoura, régua, caneta e também o molde aqui, né, da capa, mais ou menos como vai ser Eu vou fazer um melhor, esse daqui foi só um pra ter ideia, mas também aqui o molde e a capa vai ser mais ou menos assim A primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes mesmo de passar o contact nele inteiro, vai ser passar um pouquinho de EVA aqui do lado Pra quando a gente não passar o contact aqui por cima, não ficar aparecendo essas partes aqui, né, de coisa aqui Então a gente tem que passar o primeiro EVA aqui por cima pra não aparecer essa droguinha Colei aqui uma camada, mas acho que eu vou combinar outra porque ainda tá aparecendo aqui algumas partes E depois é só recortar aqui a parte que sobrar com estilete Então não tem problema você fazer, tipo, não precisa fazer do tamanho exato Você pode fazer um pouquinho a mais e recortar com estilete, fica bem melhor do tamanho mais certinho Já passamos todo o EVA aqui, eu fiz duas camadas Eu vou passar aqui o contact, então, pelo lado de fora do livro inteiro E a gente vai também botar um pouquinho, talvez, aqui da parte pra dentro, eu não sei ainda Mas vai ficar bem legal, vamos encapar agora com o contact, essa belezinha Vocês tem que tomar muito cuidado pra não deixar nenhuma bolha, tá vendo aqui, ó, tá bem bonitinho Então você vai, ó, desencapando devagar e vai passando a própria mão aqui por cima Sem deixar nenhuma bolha e vai tirando pra deixar tudo certinho, tudo lindo Pra encher com esse livro, fica maravilhoso, né, gente? Ficando bonito, hein, gente? Ó, já encapei aqui toda a parte dele, agora só falta tirar aqui as rebarbinhas Pra ele ficar bem daorinha aqui por fora Aí depois a gente vai fazer aqui os detalhes, tudo bonito Vai ficar maravilhoso isso Ai, que lindo Cobrei aqui todo ele, passei direitinho, ó, aqui dentro também tá aqui, ó Bem legal, delimitado, bonitinho, tudo coberto com contact Olha que maravilhoso Agora eu acho que eu vou botar um pouquinho de EVA aqui dentro da mesma cor Pra ficar legal Cortei aqui duas tiras de EVA do tamanho do fundo da caixa, ó Já até coloquei uma aqui, ainda não colei Tô só esperando a cola quente ali ficar de boa Pra gente já conseguir colar isso daqui aqui Vai ficar muito legal Olha, olha, uhul Já colei aqui, agora tá tudo coladinho aqui embaixo Acho que por fora também dei uma finalizada Coloquei de novo aqui o contact aqui do lado Pintei aqui nesse meio E agora só falta mesmo fazer as coisas pra deixar esse negócio parecido realmente com o livro de como treinar esse entregão Fazer esse desenho aqui Você deve estar se perguntando como que eu vou fazer pra esse desenho aqui passar pra lá Bom, enfim, o desenho aqui do meio já tá pronto Esses daqui eu vou ter que refazer de novo Mas eu vou pegar esse desenho Vou fazer aqui com papel carbono Vou passar ali pro negócio E vou colar ali Na verdade, esquece papel carbono Com o próprio lápis dá pra você fazer esse desenho aqui por cima do EVA Só que o seguinte, eu vou ter que fazer o desenho ao contrário, né Já que eu passei aqui com a tinta, né Então eu vou fazer aqui desse lado Então depois que eu recortar ali do EVA Vou colar ele ao contrário pra ele ficar certinho Vocês podem ver, já fiz todos os desenhos aqui, ó Eu desenhei sempre no verso Então eu recortei e o lado certo vai ser esse Já coloquei aqui tudo meio sobreposto, ó Agora é só colar Tô esperando a cola quente esquentar pra poder colar tudo isso daqui E depois eu tenho que fazer uns detalhes aqui Agora, ó, já colei tudo, ó Tá bem fixo E tá quase pronto o livro, tá quase pronto Só vou precisar fazer essa mesma parte aqui na parte de trás do livro E também fazer aqui os desenhos daqui de dentro Porque é como se fosse uma escamadinha, um trançado Então eu preciso fazer aqui a lápis Agora nosso livro aqui tá pronto, cara Já colei tudo, ó Terminei de fazer os detalhes aqui Fiz a parte de trás também, ó Aqui a listrinha E dentro Já que o tema é como treinar seu dragão Eu guardei o próprio livro Até pensei em escrever aqui dentro do livro, né Tipo, como treinar seu dragão Passo um Grite com ele É, poucos vão entender essa referência aí Só quem viu meu vídeo aqui falando sobre esse livro Ou quem leu esse livro vai saber o que eu tô falando aí Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo, barra tutorial, barra stories de hoje Então se você gostou Você tá vendo isso aqui no YouTube Deixa o like Se você tá vendo isso aqui no Instagram Vai então na última foto que eu vou postar daqui a pouquinho aqui, ó Do livro completo Completo? Nossa Compostada Like! Tchau! Tchau! Tchau!